Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tô morrendo de saudade. Na atividade dessa semana, a gente vai dar um jeitinho de espantar esse friozinho que chegou. Aqui na minha casa tá friozinho, tá na sua também? Então, bora se movimentar, pessoal. A tia preparou uma musiquinha pra gente dançar e esquentar o nosso corpo. Então, ninguém vai ficar parado. Eu vou ficar aqui na minha cadeira pra fazer a atividade junto com vocês. E vocês convidem a família toda pra brincar com a gente, pra dançar e se divertir. Tudo bem? A música que a tia Tati escolheu essa semana chama O Ônibus Que Roda a Roda. Solta o som, DJ! A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha pela cidade. O passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O passageiro sobe e desce pela cidade. O neném faz ué, 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 ué. O neném faz ué, 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 pela cidade. A mamãe faz, a mamãe faz, pela cidade A buzina faz, pela cidade Pela cidade, pela cidade A mamãe faz, pela cidade